Eu sempre aconselho que se faça todo tipo de curso de pilotagem, e comigo não foi diferente. E voltamos para a sala de aula, e esta é a nossa sala de aula. Sim, nós do Momento Moto, que sempre apoiamos todas as ações relacionadas com pilotagem segura, fomos conferir e principalmente participar do curso de pilotagem no CTH, Centro de Treinamento Honda, em Indaiatuba, São Paulo. Desde a simples correção de postura para se conduzir uma moto, este curso fundamental, On e Off Road, visa ensinar e relembrar a maneira correta de se fazer uma curva e como otimizar uma frenagem. Tudo com o uso de muita técnica, sem falar da percepção daqueles tradicionais vícios de condução, que trazemos desde os tempos da moto escola, quando nos preparávamos para tirar a habilitação. O aprimoramento das técnicas de pilotagem na terra, situações do uso de postura em pé, condições adversas em diferentes obstáculos e procedimentos em subidas e descidas, também reforçaram a experiência no fora de estrada. Resumo da ópera A Honda acredita que não basta produtos de qualidade e alta tecnologia. É também necessário garantir as condições para que os veículos sejam utilizados com toda a segurança. E se você se interessou, acesse o site abaixo e confira os conteúdos que visam contribuir para um trânsito mais seguro. Olá!